Fala Tricolada! Tranquilinho, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio de volta para mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor, sempre falando do nosso amado Fluminense. Rapaziada, não se esqueça, 8 horas da noite deste sábado, eu e o Vitor no canal Sem Habilidades, vamos estar fazendo aqui uma live, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tranquilinho, aguardo todos aqui, os inscritos do Vitor, os nossos inscritos aqui do canal, para a gente poder bater aquele papo, fazer uma resenha maneiro, se conhecer cada vez mais e a gente falar sobre Fluminense aqui a partir das 8 horas da noite, 20 horas, todo mundo aqui para aquela resenha com o Vitor do canal Sem Habilidades, tá bom? Conto com a presença de vocês e amigo, que calor fez no Rio de Janeiro, rapaz, tinha passarinho voando com uma asa só para se abanar com a outra, um calor de 42, 43, 45, sensação térmica de quase 50, hoje no Rio de Janeiro foi brabo, eu até entendo o cara gostar de verão, eu gosto do verão, não gosto do inverno, até entendo, mas meu amigo, não tem como gostar de 43 graus, não tem como, ônibus lotado, pandemia, ônibus lotado, máscara no rosto, é complicado mesmo, hoje no Rio de Janeiro foi brabo. Vamos falar de coisa boa, pode estar pingando um dinheirinho aí para o Fluminense, o Endel, que foi vendido para o Sporting de Portugal, está sendo vendido para um clube russo, que é o Zenit, e o Fluminense tem direito a pegar uma farpela aí dessa transação. Então vamos para a notícia, porque é interessante, pingando dinheiro, então vamos em frente aí, porque isso interessa para a gente. O Sporting negocia o volante Wendel para o Zenit e quem informa isso é o site português O Jogo. Ele informou que os valores da transação podem exigirá em torno dos 20 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais. E o Wendel deve assinar por 5 anos. O Fluminense tem o costume de vender o jogador mau, mas europeu não dá esses modos. Então o Fluminense tem que se beneficiar dessa transação aí, vai se beneficiar, porque o Fluminense irá lucrar com um pequeno percentual do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense tem direito a receber, porque o jogador cria de xerém, e o Fluminense vai pegar uma parte desse dinheiro aí. Pequena, pequeno percentual, mas é importante, já que o Fluminense não consegue um patrocinador master, fica fazendo permuta com algumas empresas e disponibilizando espaço na camisa para poder retribuir essas permutas, o Fluminense vive disso. Vende jogador para a Europa, vende barato e fica na torcida, fazendo figa para o clube europeu vender, revender o jogador, e aí o Fluminense pegar um pouco desse percentual de mecanismo de solidariedade da FIFA. Então é isso, a gente fica nessa expectativa, pegando essas migalhas que vêm da Europa. Então o Wendel sendo vendido para o Zenit da Rússia e o Fluminense pode pegar um percentual pequeno desses 20 milhões de euros desta transação. É isso, é a vida do tricolor. Processos, penhoras, dificuldade financeira, dinheiro sai mais do que entra e a gente fica feliz quando entra algum dinheiro vindo de fora. E lembra do Léo Jabá? O Fluminense estava negociando aí com o Léo Jabá e a coisa parece que não evoluiu, não foi para frente. O Fluminense desistiu dessa transação e eu vou explicar porquê. Transação entre Léo Jabá e Paok da Grécia, o time do jogador. Meio atacante, bom jogador na minha opinião, mas tinha um problema médico grave, o cara ficou uma temporada afastado da bola. E o maior problema foi o salário desse jogador. Ele ganha 640 mil reais, isso aí que você está ouvindo, 640 mil reais no Paok da Grécia. E o Paok queria que o Fluminense pagasse uma parte desse salário. E o Fluminense queria pagar menos da metade do que ele ganha lá no Paok e por isso que a coisa não evoluiu. 640. Se o Fluminense pagasse a metade de 640, é inviável para o Fluminense. Principalmente para um jogador que ficou uma temporada contundido sem poder jogar. Então o Fluminense deu uma chorada, pediu menos da metade desse valor. 640 mil reais é muito dinheiro. E o Paok não evoluiu a transação, a coisa parou no meio do caminho. E o Fluminense já pensa em outro jogador no mercado sul-americano, está olhando o mercado. Interessante que esse jogador é meio atacante, não é jogador de lado e nem centroavante. É um jogador de meio, de campo. E o Fluminense está olhando os jogadores do mercado para trazer para esta posição. Então esquece Léo Jabá, Léo Jabá é coisa do passado. Vamos falar agora de Copa Sul-Americana. O Fluminense nos últimos anos, ele tem conseguido a vaga na Copa Sul-Americana. É um campeonato que ele tem disputado praticamente esses últimos anos, um após o outro. E vai ter uma mudança no regulamento da Copa Sul-Americana. Eu vou explicar essa mudança. É muito interessante a gente ficar por dentro, porque o Fluminense ele está no sétimo colocado do campeonato brasileiro. Eu creio que ele vai ficar no final desse brasileirão na primeira página de classificação, se Deus quiser. Chega de segunda página, isso já virou costume no Fluminense, mas acho que esse ano dá para a gente ficar ali entre o décimo, o sétimo, o sexto lugar. Pegar uma Sul-Americana, quem sabe até uma Libertadores. Muita sorte. Futebol brasileiro está muito nivelado por baixo, sem presença de público, aquela vantagem que o time X tinha contra o time Y, ou ter mais público no estádio. Não tem. Então, perde aquela força da torcida. E também o futebol está muito fraco, muito ruim e nivelado por baixo, como eu falei. Então, dá para o Fluminense, se o Fluminense se organizar, tiver tranquilidade, o treinador fazer menos besteira, dá para o Fluminense permanecer na primeira página e beliscar novamente uma Copa Sul-Americana, como pegou nos últimos anos. Ou até uma Libertadores. A Copa Sul-Americana vai mudar. Ela vai ter um formato idêntico à da Libertadores. Vai ter uma fase de grupos, e da fase de grupos vai para as oitavas de final. Mas vai ter uma fase preliminar. Essa fase preliminar, tirando Brasil e Argentina, os times brasileiros e argentinos vão se classificar pelos seus campeonatos nacionais e vão direto para a fase de grupo. Cada grupo vai ter quatro clubes, assim como é na Libertadores. Então, a Brasil e a Argentina vão direto para a fase de grupos. E os outros países vão ter uma fase preliminar, que vai ter um mata-bata, jogo de ida e volta entre eles, para ver quem vai se classificar para ir para a fase de grupos. E esses clubes, sem ser do Brasil e da Argentina, vai ser confronto direto de países. Então, dois times do Chile vão se enfrentar, jogo de ida e volta, para ver quem vai se classificar para a fase de grupo. Brasil está fora disso. Então, os clubes que se classificarem aí, nesse brasileirão, por exemplo, o Fluminense pegou uma vaga na Sul-Americana. Pegou a vaga no próximo ano, 2021, isso já vale para o próximo ano. Em 2021, o Fluminense vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, assim como é na Copa Libertadores. Então, isso aí é para motivar a competição, para a competição ficar mais acirrada e mais atrativa para as equipes de televisão, para as emissoras de TV, comprar os direitos de transmissão. Então, muito interessante. Vamos ficar atentos aí, porque o Fluminense está sempre entrando nessa Copa Sul-Americana e é bem provável que a gente possa vir a disputar a competição no próximo ano. Então, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça, 8 horas da noite vai estar eu, o Andréia, a Sansão e o Vitor aqui do canal Sem Habilidade para a gente trocar aquela ideia às 20 horas deste sábado. A gente vai falar sobre o jogo do Fluminense contra o Botafogo, vamos falar dos canais, do canal dele, do meu canal, para a gente trocar uma ideia, conversar, resenhar sobre o Fluminense, falar sobre tudo. Aguardo os meus inscritos aqui e os inscritos do Vitor também, para a gente trocar aquela ideia e trocar aquele conhecimento sobre o Fluminense. Um beijão no coração, fique com Deus, deixe aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal também, que vai ajudar a nossa família tricolada a crescer cada vez mais. Um beijão, até o próximo Fluminense. Flui! Lá da 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 Amém.